Eu vou pedir ao sol Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te temer É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você A gente é assim Temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um assim O nosso amor Tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Eu vou subir Eu vou subir nas nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio às estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Eu sigo os seus sinais Assim nunca vou te perder Eu sigo os seus sinais Pra me prender Em você Eu sigo os seus sinais